Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Acesse esterrasertanejas.net Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Que delícia, hein Ai, se eu te pego Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, tular, até o som vai rar Dançar, volar, até o som vai rar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, volar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir quando sei na madrugada Dançar, volar Até o sol ganhar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir quando sei na madrugada Dançar, volar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir quando sei na madrugada Dançar, volar Até o sol ganhar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir quando sei na madrugada Dançar, volar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir quando sei na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata, me diga, mas só tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você 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 Hoje e você Se você Gustavo Lima e 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 você Gustavo e você Gustavo e você Gustavo Lima e você Gustavo e você Gustavo e você Gustavo Lima e você Gustavo 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 e você